Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com este tema de lampião com as flores capuchinha, pessoal. E para começar, vou utilizar o preto e o branco para finalizar os detalhes aqui do nosso lampião, pessoal. Guia de cores na descrição do vídeo. E vou utilizar aqui o preto, pessoal. Aqui, a pontinha aqui do pincel. E venho aqui, olha. Fazendo esta marcaçãozinha, pessoal, e com um pouquinho do branco, eu faço um leve contorno aqui, olha. Tchau. 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 E vai ficar desta forma pessoal, agora para fazer as folhinhas aqui da capuchinha pessoal, vamos utilizar o verde pântano, o verde pinheiro, o azul soft pessoal, e também o verde musgo pessoal. Lembrando pessoal, o risco vai estar disponível grátis também, vou deixar o link nos comentários. Então pessoal, para iniciar aqui as nossas folhinhas, vou utilizar aqui o verde musgo, e vamos preencher aqui pessoal, aqui não tem erro, é só fazer aqui o preenchimento aqui, olha, da nossa folhinha. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar também o clareador pessoal. Tem pessoas que tem mais facilidade com o clareador, então pode utilizar sim, tá bom? Então venho aqui, olha, faço esse preenchimento. É uma folha bem tranquila pessoal, bem simples de se fazer também, assim como a flor capuchinha, bem tranquila. Então venho aqui, olha, faço esse preenchimento completamente. Estou utilizando o pincel de número 10 pessoal, para fazer esse preenchimento mais rápido também. Uma dúvida bem frequente é sobre o tamanho do risco pessoal. Esse é um risco tecnicamente um pouco grande, então pode ser impresso na folha A3, tá bom? Ou divide o risco, né, em duas folhas A4, ou também pode fazer em uma folha A3 também, pessoal. Façam da melhor forma, o que ficar mais fácil para vocês. Se tiverem facilidades com o desenho, pode riscar diretamente no tecido também. Já fica até mais fácil. Então venho aqui, olha. Preenchendo. Feito isso, pessoal, vou utilizar aqui, olha, o nosso verde pinheiro. Então venho aqui com o verde pinheiro na parte de baixo dessa nossa folhinha, pessoal. Passo aqui, olha, desse lado também. Para fazer essa partezinha aqui, olha, pessoal, do nosso raminho, foi utilizado da mesma forma. Verde pinheiro, o verde pântano e o azul soft, também com verde musgo, pessoal. Então, algumas áreas, olha, eu vou escolher aqui alguns pontos específicos. E vou puxar aqui assim, olha. E vou puxar aqui assim, olha. E vou puxar aqui assim, olha. Vamos utilizar aqui, olha, bem pouquinho de verde pântano, pessoal. Vou utilizar mais aqui próximo da nossa flor. Então, bem pouquinho. Passo um pouquinho aqui, olha, na pontinha do pincel. Esse pincel de número 10, pessoal, e venho aqui, olha. Se quiser, pode utilizar um pouquinho ela em cima. Aqui também, olha, uma quantidade bem pequena. Feito isso, pessoal, vou lavar aqui o pincel. Vou utilizar também, pessoal, um pouquinho do branco. Vocês podem utilizar um pratinho, um paninho, pessoal. O que vocês preferirem, o que acharem mais fácil. Então, olha, venho aqui, olha, com uma pequena quantidade, bem pouquinho. E passo aqui, olha. Daqui, pessoal, eu vou ter uma base aqui, olha, de onde eu quero iluminar. Então, eu vou puxar aqui, olha, só fazendo alguns detalhes. Pode ver, pessoal, que o branco em si, ele não é o centro das atenções aqui. Ele se mistura com esse verde e vai formando uma terceira cor. Então, a ideia é justamente essa, né? Principalmente quem tem receio de utilizar o branco aqui para iluminar as folhas. Então, pode ficar tranquilo, olha. Vamos fazendo dessa forma. Porque fica realmente bem suave, não fica nada muito agressivo. Fica algo bem tranquilo. Dessa forma, olha. Então, coloquei aqui o centenho e espalhei, olha. E agora, pessoal, vamos utilizar aqui o pincel de número zero. E vamos utilizar o azul soft. Pode ser o azul soft, verde glacial. Um tom também de azul bem suave. Ou um tom de verde bem suave também, pessoal, olha. Venho aqui. Daqui, então, olha, eu venho já aproveitando esses caminhos que nós fizemos na nossa folhinha. Puxo aqui. Daqui também, olha. Venho aqui na direção. Vamos sempre avançando, olha. Como se fossem pequenas rachaduras, ranhurinhas aqui, olha. Vamos espalhando à medida que vai avançando, olha. Eu posso ir aumentando também, olha. Mais fininhas. Vamos. 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 E vamos, olha, acrescentando, pessoal. E olha como ela fica bem simples, bem tranquila de se fazer. Vou lavar aqui o pincel, pessoal. Vou utilizar novamente o verde musgo. E vamos aqui, olha, pessoal, preencher completamente. Então, essa parte, ela é uma parte bem tranquila, né? Já que é só o preenchimento. Feito isso, pessoal, agora vamos utilizar aqui o verde pinheiro. Então, venho aqui também, olha, um pouquinho aqui na pontinha do pincel. Sempre venho aqui, olha, com uma pequena quantidade, pessoal. E depois eu venho só ajustando também. Passo aqui na base da nossa folhinha, pessoal. Um pouquinho, olha, tá vendo? Todas essas ondulações, eu vou colocar aqui entre elas. Então, tem essa ondulaçãozinha aqui. Passo um pouquinho aqui, olha. E vai se diminuindo. E pode ver, pessoal, ela já vai ganhando o formato aqui. Vou utilizar agora um pouquinho desse verde pântano. E algumas áreas também, olha, bem pouquinho. Um pouquinho também, pessoal. Lavo aqui o pincel. Vou utilizar agora, pessoal, novamente o branco. Pego bem pouquinho aqui, pessoal. Pego bem pouquinho aqui, pessoal, só uma pinceladinha. Passo aqui, olha, pra ficar mais suave. Vejo aqui onde ficará o ponto aqui, ó. centralizado e já venho puxando, olha. Pode ver que eu misturo esse branco com o nosso verde musgo. Então, olha, pode ficar tranquilo que ele fica bem suave. Agora, pra quem gosta de bastante branco, pode utilizar sem medo. Vou só suavizar aqui um pouquinho mais, olha, pra que fique bem delicado aqui. Vamos utilizar agora o nosso aso soft, pessoal. Como tem aqui, olha, já vamos seguir aqui. Então, eu não vou seguir retinho, pessoal, aqui, tá bom? Nós vamos seguir, olha, fazendo esses formatinhos. E venho, olha, pessoal, fazendo esses detalhezinhos, olha. Essas ranhurinhas bem fininhos. Desta forma, pessoal. Quando secar, vai ficar mais suave, então, não precisa se preocupar, olha. Aqui vai ficar bem assim mesmo. E agora, pessoal, vamos para a nossa próxima folha. Também vou preencher aqui completamente, olha. Com o verde musgo. E agora, pessoal, feito isso, vamos voltar aqui com esse verde pinheiro. E vamos preenchendo aqui essa partezinha da nossa flor. da nossa folha, pessoal. E agora, vamos aqui nos detalhezinhos, olha. aqui ela faz uma voltinha aqui também. E agora, vamos utilizar um pouquinho do verde. pântano aqui nessa base, pessoal. Um pouquinho, olha, em algumas dessas regiões. Agora, pessoal, vamos utilizar novamente o branco, dou uma pequena pincelada ali, olha. Bem pouquinho, nem passo dos lados, eu só vou dar uma carimbada ali com o pincel, venho aqui, olha, pessoal. E vamos aqui, olha, distribuir aqui, então, vou fazer para cá, olha. Ah, pessoal, e olha como que vai ficando, vai ficando esverdeado aqui, porque vai se misturando com os nossos verdes aqui. Então, eu volto agora, olha, só marcando aqui dessa forma. Feito isso, pessoal. Feito isso, pessoal, volto aqui com o pincel zero, pessoal. Ou com o pincel que você tenha, que possa ser bem fininho, só para você fazer esse detalhe, tá bom, pessoal? Então, venho aqui, olha. Venho puxando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Desta forma, pessoal, e vai ficar assim as folhas da nossa flor capuchinha, pessoal. Agora, vamos pintar, pessoal, as flores e para essas flores, pessoal, eu selecionei aqui o vermelho vivo, mas pode ser o vermelho da sua preferência, o amarelo ouro, o amarelo limão, o laranja e o preto também, pessoal. Então, lembrando, pessoal, guia de cores na descrição do vídeo. Então, vou utilizar aqui, já vou aproveitar, lavar o pincel direitinho, porque vamos utilizar tonalidades mais claras, né? Agora, então, vou começar iniciando aqui com o nosso amarelo limão, pessoal. Então, olha, vamos fazer aqui, ó, desta forma. Podemos vir aqui, pessoal, também em mais de uma pétala, né, pessoal? Então, se você quiser, pode fazer uma de cada vez, olha, vamos passar aqui do lado, olha, dessa, dessa daqui também, pessoal, olha. Já vamos vir aqui com esse amarelo limão e para outra, pessoal, vamos seguir aqui o mesmo passo a passo. Aqui assim, pessoal, e aqui, olha, principalmente aqui, nessa voltinha. Dessa forma, pessoal, vou utilizar um pouquinho centralizando aqui também. Agora, eu vou voltar com o amarelo ouro e eu vou preencher todas as demais áreas, pessoal, com esse amarelo ouro, tá vendo? Olha. Vamos misturando, olha, vamos misturando movimentos circulares para facilitar aqui a mistura entre as cores. Lembrando, pessoal, se você tiver mais facilidade, pode utilizar aqui o clareador também. Olha, pode ver que fica bem suave. Esse nosso amarelo limão, então, vou utilizar um pouco mais também. Depois, só para não perder essa tonalidade também, olha, se for necessário, você faz um retoque depois. Que ele vai ficar aqui realmente só para fazer um pequeno destaque, né? Então, vai ficar bem simples também, olha, pessoal. Então, vamos lá. Obrigado. Desta forma, pessoal, venho aqui, olha, misturando também, essa parte até aqui tá bem tranquilo, pessoal, e ficou assim, olha, se quiser utilizar um pouquinho mais do amarelo-limão, pode utilizar também, mas ele fica bem suave. Então, venho aqui, olha, com um pouquinho do laranja, pessoal, olha a quantidade, como que é pouquinho. Então, venho aqui, olha, passo só um pouquinho aqui, vamos fazer uma leve sombra. Aqui, olha, eu vou puxar mesmo. Então, uma leve sombra aqui, olha, desse lado. Aqui também, essa está por cima dessa, então, vou fazer também aqui. Um pouquinho aqui também, pessoal, somente nessas pequenas divisórias aqui. Vou lavar o pincel, pessoal. Vocês podem utilizar um pincel menor também, o de número 8, ou o pincel de número 6, ou que for mais fácil para vocês fazerem esses pequenos detalhezinhos, né? Então, vou utilizar aqui o de número 2. Então, venho aqui, olha, puxo aqui em cima com o branco e venho aqui, olha. Principalmente onde eu passei o pincel, o amarelo limão, vai ser onde eu vou dar um pouco mais de atenção também com essa pequena iluminação, pessoal. Então, eu venho aqui, olha. Aqui também e vamos puxando em direção ao centro ali da nossa flor, pessoal. Desta forma, olha. Um pouco mais aqui também, olha. Você pode utilizar o pincel de número 6, o pincel de número 8, pessoal. Isso vai depender do tamanho do seu risco. Estou utilizando aqui o de número 2, mas vocês podem utilizar o outro também, sem problema algum. E olha, pode ver como que vai ficando aqui, olha. Puxo aqui, olha, pessoal. Faz lembrar até mesmo a pintura de um hibisco. Então, é bem tranquilinho, olha. Passo um pouquinho aqui e puxo para baixo. Mais um pouquinho aqui, olha. Só para dar um destaque entre uma pétala e outra. E aí, olha. Aqui também, pessoal, venho aqui, olha. Preenchendo certinho esse nosso risco. Então, eu vou avalar. E aí, olha. Venho aqui, olha, nesse outro lado também, em direção aqui ao centro aqui da nossa folhinha, da nossa pétala. Agora, pessoal, feito isso, eu vou utilizar aqui o pincel de número 10, novamente. Venho aqui, pego um pouquinho desse vermelho vivo, mas pode ser o vermelho que você tem, né, o que você utiliza. E vou vir aqui, olha, e fazer um pequeno detalhe, olha, venho puxando aqui, dessa forma, como se fosse um foguinho mesmo, olha, uma chama aqui, utilizando aqui um pouquinho. E aqui também, olha, bem pouquinho, dessa forma. E venho aqui também, olha, dessa forma, desse outro lado. Acrescentando assim, pessoal, não vou misturar não, tá? Só vou fazer dessa forma, olha. Destacando esse vermelho, de uma forma bem assim, marcante aqui nessa nossa flor. Você pode começar forte, finalizar aqui com a batidinha, assim, olha. Volto aqui só preenchendo. Feito isso, pessoal, agora eu vou utilizar aqui o preto. E vou puxar aqui, olha, alguns detalhezinhos aqui. Também junto aqui, olha, gente. Esses detalhezinhos da nossa flor capuchinho, olha. Que esse é um detalhe que tem na pétala, pessoal. Venho aqui, vou puxar aqui também, olha. Vou utilizar aqui. Vou pisar um pouquinho do branco só para separar aqui as pétalas, pessoal. E vai ficar desta forma, pessoal. Vocês podem utilizar o vermelho, se quiser reforçar essa partezinha aqui, olha. Pode reforçar, olha, com o pincelzinho. Para ficar com o traço mais forte, olha. Desta forma, pessoal. Agora vou esperar secar aqui a nossa pintura e vamos fazer já o acabamento também. E agora, pessoal, para fazer essa parte aqui de baixo, vamos utilizar aqui clareador preto rústico ou sépia, se preferir, ou talvez outro tom de marrom e também o camurça. Mas você pode substituir por outra tonalidade mais clara também, como, por exemplo, areia, pessoal. E aqui, olha, venho passando o clareador. Em toda essa partezinha aqui, olha, na parte de baixo. Aqui também, próximo da nossa flor. Vamos fazendo aqui, olha, essa base. E aqui também, olha. Não vamos esquecer dos cantinhos. E aqui também, olha, nessa parte superior. Porém, eu não vou avançar tanto lá para cima, não, pessoal. Vou passar só aqui bem um pouquinho mesmo, sem muito avançar, muito. Vou utilizar aqui, deixa eu deixar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, olha, pessoal. Vou utilizar aqui inicialmente o nosso camurça. Então, eu já venho aqui, olha, passando nessa base. E aqui eu venho geralmente com esse movimento. Pessoal. Aqui já venho preenchendo e aqui eu já venho puxando mesmo, olha. Olha. E aí E aí E aí Posso também avançar um pouco mais ou um pouco menos. Vamos colocar textura nessa base, pessoal. Então, uma área ou outra eu deixo mais forte ou mais fraco. Ou eu puxo um pouco mais ou talvez um pouquinho menos. Então, aqui eu vou seguindo, olha, mas sempre mantendo aqui certinho. Para que fique bem ajustadinho. Então, vai seguindo aqui, olha, e fecha ali certinho. Indo e voltando, pessoal, fazendo esse movimento. Aqui também, olha, nesse cantinho, vou vir com um pouquinho desse camurça. Abaixo aqui um pouquinho. Vamos aqui agora nessa partezinha. Aqui também eu vou vir com o camurça. Dessa forma. E já se encerrou ali. Agora venho para cá. Venho com um pouco desse rústico, pessoal. Uma quantidade pequena. Estou utilizando aqui o pincel de número 10, pessoal. Mas vocês podem utilizar o que vocês têm facilidade, olha, para fazer esses cantinhos aqui. Pode ser o de número 8, pode ser o de número 6 ou 10, como eu estou utilizando. Não tem problema não ficar tão certinho aqui não, tá, pessoal? Manchadinho, tá? Tá? Aqui naquele cantinho, aqui também, olha. Um pouquinho do preto, bem pouquinho. Limpo o pincel aqui só para tirar o excesso. Aqui também, uma pitadinha bem pequenininha, bem pouquinho. E com o pincel limpo, olha, venho aqui só para deixar aqui um pouquinho mais ajustadinho. E vamos fazer a parte de baixo. Daqui da mesma forma, venho com uma pequena quantidade. Aqui, ó, passo aqui também. E aqui eu vou puxando, olha, pessoal. Algumas áreas eu puxo mais, outras áreas eu venho puxando menos. E aqui, ó, passo aqui também. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui bem rente, olha, pessoal. Venho puxando, vamos fazendo aqui, olha que graça que vai ficando. A medida que vocês forem fazendo, vocês vão ficando mais rápidos também, vão ganhando experiência. Então, não precisa ter pressa, né? Então, vamos aqui tranquilamente para que vocês possam acompanhar também. Com preto, pessoal, bem pouquinho agora. Então, venho aqui, olha, bem rente. Passo ali, deixo uma leve sombra também. Venho aqui, olha. Só com a sujeirinha que está no pincel, também venho puxando, pessoal. Trazendo essa tonalidade também do preto misturado com esse rústico. Passo aqui rente, olha, pessoal. Agora, vamos analisar a nossa pintura. Se faltar algum detalhe ou outro, pessoal, vamos ajustando, olha. Então, vou só ajustar aqui com preto esses cantinhos, para que fique bem certinho, olha. Caso precise, se não precisar, não tem problema não. Mas se precisar, vamos analisando aqui a nossa pintura para fazer o ajuste caso haja necessidade, tá bom? E ficou assim, pessoal. Não subiu o sombreamento até aqui em cima, deixei mais leve na parte superior. Assim, vai dar para ver um pouco mais, pessoal. Olha como que ficou. Fizemos esse detalhezinho hoje. Reforçamos um pouco mais a iluminação, pessoal. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Gostados de pintar a capuchinha também, uma flor muito delicada também, principalmente para iniciantes, bem tranquilinha de se fazer também. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Um grande abraço aos membros do canal. Deus abençoe vocês grandemente por nos apoiar também. Que vocês, todos os inscritos do canal, façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.